Grizado, então sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje treino de complemento de volume para completar aquele volume de treino que eu faço dos membros superiores no início da semana. Um treino mais focado em peito e ombro, um treino mais focado em costas e bíceps. Então hoje vai ter ali trabalho isolado de tríceps também que não tem nos outros treinos, tá? E como sempre, todos os meus treinos agora nessa fase estão com um exercício logo no início do treino que está bem focado em força, então trabalho repetições bem baixas na faixa de 2 a 4 RM, que seriam isso, 2 a 4 repetições máximas, ou seja, uma carga que eu consiga fazer apenas duas chegue na falha e não consiga fazer a terceira. No treino de hoje é aqui a paralela, então para adicionar a carga eu uso esse cinturão aqui, comprei no Mercado Livre, acho que foi 100 reais, marca SPRY, tá? Ele basicamente joga ele aqui, prende a anilha aqui e vai adicionando sobrecarga, certo? Já dei ali uma aquecida leve, né? Então eu vou aquecendo, principalmente quando eu faço faixas de repetições bem baixas, assim, eu costumo aquecer com repetição baixa também, então eu costumo fazer ali, por exemplo, em blocos de 4 repetições, que é o que eu já vou estar trabalhando, só que daí eu deixo um tempo de descanso bem curto entre elas, para ir jogando sangue para a musculatura e ativando melhor. E agora eu vou fazer algumas séries preparatórias, eu costumo fazer ali até três, às vezes quatro séries preparatórias, para depois chegar nas top sets ali, que vão, na série de trabalho, né? Que vão ser realmente ali para falha, nessa faixa de duas a quatro repetições. E aí Então agora o segundo exercício um dos meus prediletos para peitoral, que eu estou indo inclinado no smith, tá? Então, pensa que o primeiro exercício ali, apesar de ser um exercício bem intenso, ele não vai aquecer muito bem a musculatura para cá, porque aqui a gente vai trabalhar em mais repetições, a gente trabalha em uma faixa de repetições muito baixa, até o pump ele não vem muito, então aqui eu vou fazer um aquecimento como se eu estivesse começando o treino também, para depois passar para o grade de carga. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Essa aqui foi a primeira série, para dez repetições, agora vai ter mais uma para oito, mais uma para seis, protegendo carga a cada série, sendo que essa daqui mantive repetições na reserva, a próxima também, a de seis séries é para falhar. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Segundo exercício, não, terceiro exercício agora, segundo não sendo de força, remada com o peito apoiado no banco, fazendo aqui pegada semipronada, tá, no princípio era para fazer com alterna mas com alterna vai ficar muito reduzida a carga, então saí aqui de preparação, aumentar e aí fazer blocos de 12, 10, 8 e 6 reps. Tchau. 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 Fechamos as 4 séries aqui, agora 4 séries de puxada supinada, depois bíceps, tríceps, posterior de ombros. Tchau. Tchau. Bom, fazendo agora aqui a puxada supinada, assim como todas as puxadas, sempre cuidado de primeiro deprimir as escápulas, né, então jogá-las lá para baixo para depois fazer a extensão de ombro, que é jogar o cotovelo para trás. Puxada supinada é um dos exercícios que mais fortalecem manguito, tá, então se tu tá com alguma fraqueza em manguito é muito interessante tu, tu tá às vezes com dor de supino por questão de estabilização, algo de gênero, é interessante tu incluir esse exercício ali no teu treino, que vai fortalecer bastante essa região. Então, esse exercício aqui vocês já tinham visto em outro vídeo no canal, se não me engano. É um vídeo com o Rodolfo ali, inclusive. O objetivo é trabalhar o bíceps numa posição mais alongada, então fazendo extensão de ombro ali. Vão ser 3 séries aqui e depois 3 séries de extensão de cotovelo ali com a barra, depois 3 séries de posterior de ombro. Tchau! 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 Bom, finalizamos os bíceps agora Daí a gente tá iniciando já tríceps C3 séries aqui Depois Posterior de ombro ali com o halter Eu não vinha trabalhando posterior de ombro isolado antes Que eu achava que tava Bom já, principalmente na pose de Deixa eu ver mais pra cá pra mostrar Essa pose aqui De peitoral melhor lado Que o posterior de ombro tá se destacando bastante ali Então E às vezes quando eu abro Duplo bíceps de costas também Posterior de ombro acaba Ficando Ponto de destaque muito grande ali nas costas E quando eu abro o peitoral melhor lado Então Eu não tava trabalhando de forma isolada Mas O pessoal, o Jaime ali E o Chip acharam melhor Botar um isolado uma vez na semana ali Pra É um ponto forte dar ainda mais destaque Com ele ali Última aqui Tentei forçar ainda Duas repetições Mas saíram só duas parciais ali Então agora Posterior de ombro com o halter Três sériesinhas Rapidinho ali Partiu casa Tentei forçar ainda mais destaque Eu acho que tinha uns dois anos que eu não fazia esse exercício. Faz acho que uns seis meses que eu não faço posterior de ombro isolado, uns dois anos que eu não faço pantalho. Obrigado, então esse foi o vídeo de hoje, treino de superior completo, mais ou menos a mesma pegada que eu vinha fazendo antes, com algumas leves diferenças ali, principalmente de exercícios e de número de exercícios também até para peitoral, né? Até o foco do treino foi peitoral, que foi o que a gente iniciou ali. Então vou estar trazendo esses novos treinos da prep, porque apesar de estar num ordenamento parecido com o que estava antes, o volume está um pouco diferente e os treinos também estão diferentes. Então os próximos treinos vamos trazer isso daí. A palavra mágica desse vídeo vai ser superior, foi o treino de hoje. Então já sabe, tem alguma dúvida, palavra mágica superior, deixa tua dúvida que o próximo vídeo vai ser respondendo ali as dúvidas de vocês nos comentários, beleza? Abraço, like, se inscreve e ativa o sininho. Abraço, like, se inscreve e ativa o sininho.